Boa noite! Preparados para o sorteio do Dia de Sorte dessa noite? Estamos no ar, ao vivo, nos perfis da Caixa e também na RedeTV, no Facebook e no YouTube para mais uma noite de sorteios das Loterias Caixa. Dia de Sorte é a loteria que você aposta dos seus números da sorte. E todo mundo tem os seus, não é mesmo? São sorteados sete números e um mês da sorte por sorteio. Este é o concurso de número 255, com prêmio estimado em R$ 650 mil, sendo que o valor exato será divulgado após o rateio entre as apostas vencedoras dos prêmios fixos. Vamos lembrar rapidinho aí quais são as regras do sorteio. O Globo de número 2, o seu suporte está abastecido com 31 bolas, numeradas de 01 a 31, para o sorteio das sete dezenas do Dia de Sorte. E o Globo de número 3, os suportes têm 12 bolas, numeradas de 01 a 12, para o sorteio do Mês da Sorte. Nossos auditores estão aqui para conferir e validar todos os procedimentos. O senhor Sérgio da Paz e a senhora Daiane da Silva, os quais agradecemos a presença e a participação esta noite. Bom, tudo preparado para o sorteio. Você aí com a aposta na mão, bolas posicionadas, valendo! 31 bolas no Globo 2 já estão presentes no Globo, Globo girando. Vamos ao sorteio das sete dezenas da primeira fase do sorteio do Dia de Sorte Concurso 255. Caiu a primeira bola, é a bola azul, número 25. Bola azul, número 25, primeira dezena sorteada. Vai anotando aí, conferindo direitinho sua aposta até o final. Globo girando, a sorte girando o sumo. Vai ser sorteada a segunda dezena, caiu a bola marrom, número 24. Bola marrom, número 24, segunda dezena sorteada. Dia de sorte, hoje com o prêmio estimado em 650 mil reais. Globo girando para o sorteio da terceira dezena dessa noite, é a bola verde, número 23. Bola verde, número 23, foi sorteada nesse momento. Vai, chama a sua bola, chama a sua bola, que pode ser o número da sua sorte. Chamando ela, que ela vem. O Globo está girando para sorteio de mais uma dezena. Foi a bola branca, número 30. Bola branca, número 30, foi a quarta dezena sorteada. Só faltam três. São sete números no Dia de Sorte, nessa primeira fase. O Globo girando, vai sortear mais uma dezena. Caiu a bola cinza, número 28. Bola cinza, número 28. É a quinta dezena sorteada. O prêmio desta noite, prêmio estimado de 650 mil no concurso 255 do Dia de Sorte. Sorteada a penúltima bola, a bola verde, número 03. Bola verde, número 03, sexta dezena sorteada. Vamos agora para a sétima e última dezena dessa primeira fase do sorteio do Dia de Sorte. O Globo girando, será sorteada. Caiu a bola vermelha, número 11. Bola vermelha, número 11. Sétima e última dezena sorteada no concurso 255 do Dia de Sorte. Vamos agora à conferência dos números sorteados. 25, 24, 23, 30, 28, 03 e 11. Os senhores confirmam os números sorteados, senhores auditores populares? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Os números sorteados foram confirmados pelos auditores populares. Então, está validado o sorteio, a primeira fase do sorteio do Dia de Sorte, dessa noite. Então, agora vamos ao Globo 3, cujo está presente no seu suporte as 12 bolas numeradas 0 a 12, para que seja realizado o sorteio do Mês da Sorte. As bolas estão posicionadas, vamos agora saber qual é o Mês da Sorte. Valendo! Globo girando, as 12 bolas presentes no Globo número 3. Vai ser sorteado apenas uma bola para definir o Mês da Sorte no concurso 255 do Dia de Sorte. Caiu a Bola Preta número 7. Bola Preta número 7 corresponde ao mês de julho. Então, vamos à conferência. Senhores auditores populares, senhores confirmam que a Bola número 7 representa o mês de julho, no mês da sorte? Sim. Sim, confirmo. Vou pedir para o senhor Sérgio, por favor, confirma novamente, mais alto no microfone. Sim, confirmo. Ok. Confirmado, então, pelos nossos auditores populares. Você pode conferir dentro de estante, no site da Caixa, se houve ganhadores, de onde são os ganhadores, ou se o prêmio ficou acumulado. E lembrando, se o prêmio ficou acumulado, o próximo sorteio, o valor será ainda maior. 4... 5... Tchau.